E aí, pessoal do violino, beleza? Tudo bem com vocês? É bom iniciarmos falando que geralmente os arcos que vêm no violino não são bons nos violinos para iniciantes. Geralmente, nos primeiros seis meses, até um ano, ou antes, até se o estudante preferir, é necessário fazer a troca, porque na maioria das vezes o arco com pouco tempo já se estraga. A trina sai, ou a madeira em perna, alguma coisa assim do tipo. Geralmente não são bons os arcos para violinos iniciantes. E qual arco comprar? Eu recomendo, no caso de ir para iniciantes, comprar um arco de fibra de carbono. É um arco desse daqui, ó. Esse meu arco aqui, eu paguei coisa de uns 100 reais na época por ele. É um arco que tem atendido as minhas necessidades satisfatoriamente. Por que não um arco de madeira barato? Porque geralmente os arcos de madeira, eles são mais propensos a vir com falhas. A vir com falhas na construção dele. Se vocês perceberem aqui, ó, a curvatura desse arco aqui de madeira, ela está bastante irregular. Às vezes você pode dizer que é uma pequena coisa, mas na hora de tocar isso aqui já faz toda a diferença. Essa partezinha aqui, ó. Bem por aqui assim, a hora que ele já perde, a curvatura dele já está irregular. Já o arco de fibra de carbono, a probabilidade dele vir com algum tipo de defeito com relação a isso, essa questão de arqueamento, é bem mais difícil do que o arco de madeira. Já justamente por conta do preço dele, que geralmente é um preço, é um arco mais caro, de um material mais caro do que seria se fosse um de madeira, de uma madeira bem de qualidade inferior. Justamente por isso ele já tem essa probabilidade de não vir com esse defeito. Esse daqui, como eu disse, é um arco que tem atendido bastante minhas necessidades. E você encontra esse arco aqui pelo valor de aproximadamente R$100, 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 R$120. O que você talvez pagaria num arco de madeira. E não desse tantas condições de tocabilidade como esse. Muitas vezes as pessoas vão em lojas comprar um arco, até você mesmo iniciante, assim, vai muito pelo preço. Às vezes tem uns arcos de R$70, eu acredito que o valor mínimo esteja nessa faixa de R$70. São arcos bem ruins, que na maioria das vezes só faz você perder dinheiro. Porque com pouco tempo você vai ter a necessidade de fazer a troca novamente. Você comprando um arco com uma qualidade razoável, você vai passar alguns anos com ele. Se possível, você faz a troca da crina. Mas se não, você ainda consegue passar um tempinho bom utilizando ele. Diferentemente de um arco de madeira com qualidade inferior. E às vezes você, com seis meses, o arco já está praticamente sem crina. Quando você comprar um arco melhor, eu recomendo também, mesmo se você não consiga fazer isso de imediato, mas eu recomendo que você compre também um breu de boa qualidade. Porque um bom breu também vai ajudar a você ter uma maior longevidade da crina do seu arco. E quando você for passar breu no arco, muita gente passa todos os dias, passa várias vezes ao dia até. E não é necessário. Um bom breu você passa hoje e você vai perceber que talvez você consiga passar até uma semana ou até mais sem você precisar colocar novamente. Você vai colocando o breu no arco à medida que você for vendo que é necessário. Que você for tocando e não tiver sentindo aquele atrito suficiente nas cordas para que você tire um bom som no seu instrumento. Quando você já estiver em um nível mais elevado, mesmo estudante ainda mais quiser, ele tem um arco de maior qualidade, que eu recomendo você comprar um arco, um arquetier. Você tem um luthier, que é aquele que faz o violino, e tem um arquetier, que é aquele que fabrica arcos. Tem um que eu recomendo, eu não utilizei nenhum arco dele, mas já tenho outras pessoas que conheço e têm gostado do trabalho dele, é o arquetier Azevedo. Ele é bem conhecido nas redes sociais. No Instagram, é só você colocar lá, G Azevedo, que você vai ver o perfil dele. Os arcos dele são todos de pau-brasil. Ele trabalha com três níveis. O nível estudante, o intermediário e o profissional. Todos eles são arcos de pau-brasil. E o que vai mudando com relação ao preço é alguns acessórios, assim como também a qualidade da madeira. Porque tem um pau-brasil com qualidade superior a outro. Em alguns lugares, mesmo da mesma madeira, tem alguns lugares daquele tronco que você consegue uma madeira melhor que outra. Por isso, há essa variação do valor. Os arcos dele é na faixa de 550 a 1.200. E, ao menos, você vai ter a certeza do que vai estar comprando um arco de pau-brasil. Às vezes, e até é importado mesmo, você tem que ter muito cuidado porque tem vendedores vendendo arco dizendo que é pau-brasil. Ou, muitas vezes, só mencionando a questão da cor, e as pessoas, assim, que é uma cor similar à cor do pau-brasil. E algumas pessoas acabam entendendo como se fosse da madeira e vendem como se fosse de pau-brasil o arco. Quando, na verdade, não é. Por isso, eu recomendo. Quer um arco a um preço bom, iniciante, compra um arco de fibra de carbono. Aí, já se você quiser ir para um nível maior, você procura um arquetier e compra um arco de pau-brasil. Ali, você vai ter a certeza de que está tudo na medidazinha, no padrão ali do peso. Alguns acessórios, algumas coisas ainda, você consegue personalizar de acordo com o seu desejo. Tipo, a cor da vareta, quando você está fazendo arquetier. A cor da vareta, o símbolozinho aqui do talão, a balô, o que é que você quer, o olho de parede, o outro símbolo, o cego, o que é ele sem nada. Isso também é legal porque, dessa forma, você fica com o arco que é mais a sua cara, digamos assim. E vai, você além de estar com um arco de uma qualidade melhor, você vai ter mais, mais alegria porque você está usando o arco que você, de certa forma, você deu direcionamento da forma que você queria o acabamento dele. E isso torna ele um pouco mais, mais particular, mais intimista a você, a sua pessoa. espero que tenha gostado. Foi esse o vídeo rapidinho falando sobre arcos e até o próximo. Valeu, pessoal! Tchau, pessoal! Música Legenda Adriana Zanotto